Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar o meu, o seu, o nosso cabeça pra cima, né? Eu hoje tenho certeza que eu posso falar assim pela quantidade de mensagens tão carinhosas que você tem mandado dizendo do quanto que você gosta do cabeça pra cima, porque ele traz pra gente assuntos que são do nosso dia a dia assuntos de reflexão, assuntos de orientação e a gente tem conseguido atingir o objetivo de não só abençoar a sua vida mas como também trazer assuntos práticos, né? Que dizem respeito a nossa realidade Esse é o nosso objetivo e isso é muito bom Obrigadíssima pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa e nos receber todos os dias aí pra falarmos desses temas que edificam as nossas vidas Muitíssimo obrigada também a todos vocês que além de nos brindarem com a sua companhia também nos garantem oração Garantem, tem se colocado na brecha, orando, intercedendo e contribuindo financeiramente pra que nós possamos aí continuar com a obra de levar o evangelho de Cristo o amor de Cristo a todas as pessoas, todos os dias Que Deus abençoe cada um de vocês, que ele possa manter acesa essa chama missionária e a sua visão de continuar semeando no reino de Deus em tempos em que mais do que nunca a gente precisa falar de Jesus mas mais do que falar a gente precisa praticar o evangelho de Cristo Obrigada pela sua companhia Cabeça pra Cima de hoje ele vai trazer uma reflexão sobre um tema que pode fazer muita diferença nos nossos dias É interessante porque ter o seu próprio negócio tem sido a escolha de muitos brasileiros como uma forma de enfrentar a crise econômica que vivemos atualmente aqui no Brasil Uma pesquisa patrocinada pelo SEBRAE e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade nos permite entender que hoje 3 em cada 10 brasileiros adultos numa faixa etária entre 18 e 64 anos eles ou já tem uma empresa ou estão envolvidos na criação de um negócio próprio Interessante isso, né? E também interessante a gente perceber que nos últimos 10 anos o empreendedorismo cresceu em torno de 35% no Brasil mas chama atenção o fato de que a metade dessas novas empresas elas foram constituídas, foram criadas apenas nos últimos 3 anos Portanto, Cabeça pra Cima de hoje quer conversar com você sobre essa nova opção que é o empreendedorismo e você vai conhecer gente que faz e nós vamos tentar tirar deles o segredo do sucesso Empreendedorismo é o nosso tema de hoje aqui no Cabeça pra Cima Começamos com o informativo O empreendedorismo é essencial nas sociedades pois é através dele que as empresas buscam a inovação se preocupam em transformar conhecimentos em novos produtos É importante conhecer o cenário econômico do país e as particularidades do seu segmento de atuação Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação há mais de 17 milhões e 43 mil empresas ativas no país Ainda de acordo com a instituição a grande maioria das empresas brasileiras é formada por empreendedores individuais e concentradas nos setores de serviços e comércio Dentre os principais ramos de atuação destacam-se o comércio de vestuário e de produtos alimentícios Empresas de transportes, construção civil, restaurantes e salões de beleza também têm uma grande participação no mercado brasileiro Entre os negócios mais recentes 83% deles são formados por capital próprio ou capital familiar contra 12% financiados por empréstimos bancários Apesar da grande quantidade de empresas formadas Vale acrescentar que o Brasil ainda apresenta uma alta taxa de mortalidade de empreendimentos É isso aí, né? Um perfil interessante aí no nosso informativo nos dá uma boa visibilidade de como anda o mercado de empreendedores aqui no Brasil Uma opção que a gente vê a cada dia sendo mais olhada, mais buscada pelo brasileiro que perde o seu emprego e aí faz o quê? Mas será que é tão fácil assim? Será que abrir um negócio tem alguma ciência? Requer algum tipo de comportamento especial? Para nos ajudar a entender este tipo de negócio Eu recebo aqui no estúdio hoje a Denise Denise Shalom Denise é coordenadora do escritório regional do SEBRAE da Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro Obrigadíssima por estar aqui com a gente É um prazer estar aqui Isso aí SEBRAE, né? Que é um órgão aí que tem ajudado muito buscado orientar e dar competência ao empreendedor no Brasil Não é mesmo? Isso A gente tem o objetivo de atender esses empreendedores, né? Ou até mesmo quem já empreende para que a gente possa orientá-los, né? Verificar, analisar como é que está o estado ou da empresa ou de quem está pretendendo montar o seu próprio negócio para que a gente possa dar mais sustentabilidade para a ideia Perfeito, perfeito Quero apresentar para vocês também o Tiago Portes O Tiago, ele é um jovem empreendedor E ele é também diretor de inovações da agência AD Experiências Inovadoras Está listado pela revista Forbes como um dos 10 jovens empreendedores mais influentes aqui no país E é dos 10 jovens mais influentes com menos de 30 anos Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa É uma responsabilidade, né? Empreender é difícil, né? Acho que a vida por si só já é uma grande ousadia como diz meu pai Quem não sabe, deve de porte É verdade, é verdade Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente Então, a gente tem percebido isso, né? O brasileiro aí, frente à crise Ele está buscando alternativas Na verdade, ele tem descoberto que ter um emprego de carteira assinada não é a única saída Não é a única forma de tocar a vida, né? E tem surgido muitas novas empresas Especialmente a própria pesquisa, né? Indica aí que Metade das novas empresas abertas nos últimos 3 anos 3 anos Essas empresas, qual é o perfil? Você que lida com o Sebrae Como é o perfil dessas empresas? As pessoas começam o negócio Depois elas vão formalizar Ou elas primeiro formalizam tudo Pensam direitinho para onde elas estão querendo ir E aí sim elas abrem o seu negócio Como é que acontece isso? Eu diria que elas abrem o negócio E depois percebem que precisavam ganhar mais informações Para poder manter aquele negócio Hoje a gente vem aumentando o número de atendimento Para pessoas que perceberam que estão com necessidade de empreender E aí a gente consegue mudar um pouquinho esse cenário Que é o nosso objetivo Mas eu diria que a maior parte é essas Que as pessoas montam e depois buscam a informação Quando você está na agência, né? Nessa agência AD de experiências inovadoras Primeiro vocês começaram o trabalho de vocês E depois formalizaram Como é que aconteceu? Como é que foi o olhar de vocês? Então, acho que a gente tem que contar sempre Assim, com a ajuda do Sebrae mesmo Acho que qualquer tipo de consultoria é muito válido Mas eu comecei de forma diferente Você usou o Sebrae? Não Acho que eu comecei como 99% das pessoas Começam primeiro, na verdade Tentar entender o que é o seu produto E aí muitas vezes você acaba pecando, né? Por não ter algum tipo de informação e falha Só que eu, na verdade Eu comecei a trabalhar muito jovens dentro da área Então eu peguei muito conhecimento Para trabalhar dentro da área de publicidade Então eu me formei Então, quer dizer Eu tive uma bagagem Mas mesmo assim Todo dia eu digo sempre Que eu aprendo cada coisa nova Que é surpreendente Mas eu acredito que Para o empreendedor Que está querendo montar algum tipo de negócio Ele tem que se especializar Ele tem que pegar conhecimento Ele tem que entender do negócio dele Senão a mortalidade chega nele Então, na minha visão de empresa Eu comecei com 18 anos Eu estava acabando de... Fazendo faculdade E não foi o caminho natural Eu falei, não Eu quero empreender Eu quero ser dono da minha agência Eu quero chegar e fazer Você nem pensava Não tinha vontade de se empregar De ter uma carteira assinada Eu poderia ter muitas oportunidades Mas não Eu quis empreender desde cedo Só que, para mim Hoje, ser citado pela Forbes Tu é dinheiro E ser referência Na parte de marketing promocional No Rio de Janeiro Eu tive muita dificuldade Então, assim Não é só de hoje Ter citado por uma revista norte-americana Que eu sou o bambambam Não Eu sou um cara humilde Eu sei que eu tenho que aprender todo dia E eu sei que Os erros que eu cometi no passado São importantes para a minha evolução Então, acho que com 18 anos Eu errei muito O que eu posso dizer Então, meu negócio Para estar no jeito que está Eu tive que passar por muitos fracassos Até chegar a um sucesso Então, acho que O dilema que eu digo De cada fracasso em fracasso Você consegue chegar ao sucesso Mas, muita gente pode minimizar isso Não seguir meu caminho Perfeito Fazer um caminho trilhado Com consultoria O próprio Sebrae Pode ajudar nesse sentido Eu acho que é um caminho natural Para um empreendedor Que queira atingir um sucesso É de fracasso em fracasso A gente chega lá Mas a gente pode chegar A encurtar, como você disse Exatamente Entre um fracasso e um sucesso Um sucesso em um sucesso E um fracasso Quer dizer, a gente pode crescer Pode minimizar E ganhar, né Uma balança Que possa dar mais erros Do que acertos Exato Porque são os acertos Que vão garantir O sucesso Do empreendimento Vão garantir Ganhar esse mercado É, Denise O Tiago Ele está dizendo Ele fez faculdade Ele tem uma formação específica Mas eu estava vendo Pela própria pesquisa Lá Dessa coisa do Sebrae Que na verdade Esse não é o perfil Do empreendedor brasileiro Né Via de regra A tipo 14% Esse pessoal Tem segundo grau E quase metade deles Sequer tem curso superior Quer dizer Não tem mesmo curso superior Não tem nem o segundo grau É isso mesmo É O que acontece É que hoje Né Eu diria que hoje Está bem mais intenso Existe um empreendedor Por necessidade E o que acontece Que não adianta Só ter a técnica Conhecer de fazer Um exemplo Uma empresa Que vai fornecer bolo Conhecer Fazer muito bem o bolo As pessoas aprovarem Né O problema é que Ela precisa saber O que é que ela precisa Para manter Aquela empresa A parte de Financeira da empresa A parte de Contratação A parte dos impostos Que ela vai pagar A Os funcionários Que vai contratar Então tem uma série De informações Que se a pessoa Não busca Ela acaba Que o técnico Não sobressai A gestão Da empresa Então hoje A gente percebe Que a gente tem Realmente Vários empreendedores Buscando E não basta Ter só a técnica E não basta ter só a técnica Aí a gente Começa a orientá-los A gente tem Algumas Soluções Para que ele possa Conhecer Aprender em sala de aula Trocar com as pessoas Que estão participando Em sala de aula Para que ele possa Para que ele possa Fortalecer O que ele pretende Empreender E não E não ter Algumas situações Do tipo Derrota Minimizar Exatamente Com o objetivo De minimizar Muitas vezes A gente pensa Assim Ao empreendedor A gente efetivamente Vai pensar Logo Na empresa Na instituição Formal Da empresa Mas empreender É muito mais Do que você Ter uma empresa A empresa É só um elemento Formal Dentro desse contexto Como é que você Define empreendedorismo? Eu poderia dizer O seguinte Que não é abrir Só um CNPJ Você tem que se qualificar Você tem que buscar Na verdade Fornecedores Se você tem uma matéria-prima Que você precisa fabricar Você precisa conhecer Os seus fornecedores Você precisa ter a noção Macro Você tem que ter a noção Do administrativo Você precisa ter a noção Do financeiro Imposto Quer dizer Você empreender Na verdade É a junção De todos esses pilares Então acho que O significado de empreender De empreendedorismo É você fazer Botar para fazer Então acho que Botar para fazer No sentido Literal E também na parte teórica Onde você precisa Se qualificar Eu até gostaria De complementar Empreender é uma atitude Atitude Ou seja Ela pode nem estar ligada Ao CNPJ Às vezes a pessoa Está dentro de uma empresa E tem uma atitude Empreendedora Então acho que É uma atitude Atitude Uma atitude Que vai aí envolver Conhecimento Habilidade Mas efetivamente Tem uma postura Porque nem sempre A pessoa conhece Do negócio Mas o fato De conhecer Não significa Uma derrota Ela se tiver Atitude Ela vai buscar O conhecimento Eu digo também Paixão Porque se ela não tiver Paixão Pelo aquilo Que ela está fazendo Ela não vai dar Também certo Ela vai estar Talvez Sendo burocrata Ela não vai estar Com carinho No negócio Que ela está querendo Desenvolver Por isso que eu digo Que você não pode Só estar ligando Na parte financeira Eu quero ganhar dinheiro Com esse negócio Às vezes O negócio Vai demorar Para dar dinheiro E você vai ficar Frustrado Então acho que é uma forma Você conseguir ter na balança O amor Para o que você faz Realmente aquilo Que você gosta Com capacitação E botar para fazer A atitude de querer ir lá E fazer o negócio acontecer Bacana Bacana Eu achei legal Denise Essa sua colocação Sobre a questão De atitude Para o empreendedorismo E até a gente Abrindo esse leque Para mostrar Que não necessariamente Tem que estar se falando Num CNPJ Mas que Nas atividades Que a gente faz Mesmo dentro De uma empresa Mesmo Porque eu não tenho O CNPJ Mas para me posicionar No mercado E etc Eu tenho que ter esse conjunto De conhecimento De organização De paixão De objetivo De fazer Acreditar Acontecer Fazer acontecer Executar Realizar Isso é empreender O resto É acessório É organização Ao redor disso Para se chegar Aonde a gente quer chegar E ter sucesso Muito bem Eu já preciso ir Para o nosso primeiro intervalo A gente vai para o intervalo E eu quero voltar Entendendo aí Como é que a gente Chega a ser Olhado pela Forbes E como é que a gente Chega aí a ter Está entre os 10 mais Os 10 mais 10 melhores empreendedores Do Brasil Com menos de 30 anos Porque isso também É um ponto Que merece destaque Um jovem empreendedor Vamos para o intervalo Isso aí queridos Esse momento do Brasil Onde a gente está Num momento econômico difícil A gente percebe Que empreender Tem sido a saída Para muitos brasileiros Tem encontrado um caminho De abrir um próprio negócio E como a gente já viu Aqui no primeiro bloco Abrir um negócio Não significa necessariamente Abrir um CNPJ Mas começar a se estruturar Numa atividade Que lhe leve A ter resultado Que possa dar suporte A sua vida E aí começa Daqui a pouco Tanta gente Começou De uma maneira Tão simples Começou fazendo Um negocinho Pequenininho Aí depois Conta com a ajuda Do Sebrae Vai se estruturando Vai crescendo E chega lá Aumentando o seu faturamento Aumentando o faturamento Mudando o porte da empresa É isso aí E às vezes a gente percebe Que algumas coisas São muito simples Mas é onde muita gente Se afoga Por exemplo Fazer um planejamento Do próprio negócio Definir preço Eu vejo gente Que diz assim Não, mas se eu mesmo Que faço Então não tem custo Não é assim Essa é uma parte Que eles pecam bastante Não é assim Se for mal preso É, né Isso é mesmo que faça Então não tem Não tem Não custa nada Mas tem o tempo Na hora que você tiver que Cuidar das outras coisas E alguém tiver que fazer Quanto custa isso Isso tem que estar no preço Do produto Não tem jeito É porque tem coisas Que eles não percebem Que tem detalhes Que eles não colocam isso Dentro da planilha de custos Então isso Quando ele vai olhar Ou quando ele recebe Tem o faturamento dele Ele percebe que ainda assim Ele não conseguiu o equilíbrio Então é uma parte Que eles pecam bastante A gente tem oficinas Que fala Orienta Os microempreendedores Para poder formar o preço Colocar Orientá-los O Sebrae Ele tem um produto Uma solução Que eu acho muito interessante Você sai da técnica Você deixa de falar Como vender mais Como formar o preço Como controlar as suas finanças Para entrar no comportamento empreendedor A gente tem uma solução Chamada Empretec Onde tanto o empresário Quanto o potencial empreendedor Ele pode entrar em sala de aula Vivenciar o que é As características empreendedoras Para que ele possa fazer uma análise Se ele é um empreendedor Então isso é muito interessante Nesse momento Não entra muito a técnica Mas sim o comportamento A análise do comportamento E aí depois disso Caso ele perceba Que é hora de empreender E aí sim a gente entra Com todas as outras soluções Voltada para a parte técnica Isso é muito bom Isso é muito importante Para que ele possa ampliar A chance dele de sucesso Isso é muito legal mesmo Porque de fato Nem todas as pessoas gostam De estar à frente Fazendo Liderando Tem pessoas que elas gostam De ser lideradas Elas gostam de estar ali Na mesa Cuidando Controlando Cuidando de papel Trabalhando com computador São as características Individuais Individuais Não são essas as suas Com certeza Essa de Só ficar aqui Paradinho No controle Sentadinho na mesa Não é muito a minha Tem que ter uma equipe Na verdade Para te dar todo o suporte Acho que o caminho Acho que a vida Mostra que os maiores empresários Tem gente Que dá assessoria Para que possa todo mundo Crescer Na mesma direção Acho que é isso Que move Uma empresa Acho que você ter Um time Na verdade Não é feita só De uma pessoa Perfeito O que faz a Forbes Olhar para você Olhar para você E te dar Essa titulação Esse destaque Eu acredito Que foi Um pouco de atitude Um pouco de ousadia Um pouco também De querer fugir do óbvio Acho que a visão De empreender Existem milhões De pessoas empreendendo Mas acho que De querer fazer Diferente O que você fez De diferente Vamos lá Eu fiz Com 18 anos Eu montei Como eu disse Minha primeira agência Que hoje A gente está Em uma série De modificações De uma fusão Agora com uma agência De publicidade Grande do Rio de Janeiro Então a nossa visão Na verdade mudou muito Meus 18 anos Hoje com 28 Para 29 Então 10 anos De correndo no mercado O grande diferencial Que eu tive Foi Quando eu estava Acabando de me formar Foi montar Uma agência E pegar Um primeiro desafio Que foi fazer A chegada Do Papai Noel No shopping Nova América Mas de uma forma Diferente E chegar a como Você imagina Como o Papai Noel Pode chegar De forma diferente Imagina que tem Um metrô A gente pegou Criou um cross marketing Com o metrô E o Papai Noel Chegou de metrô Com toda a desivação Com isso A gente fez O primeiro evento E isso com 18 anos Então foi O primeiro evento De séries De grandes empresas Que me credenciou A ser olhado Pela FOP Pela Estua É Dinheiro Como um visionário Da parte de live marketing Então foi assim Um jovem Empreendedor Da área de eventos Da área de marketing promocional A estar liderando Uma empresa Com 18, 19, 20 anos Foi quando eu saí Na Estua É Dinheiro E depois com a Forbes Que eu saí Ano passado Então Foi Degrau por degrau Então foi Todas as minhas evoluções Todas as minhas atitudes E tudo o que eu fiz E com a história Também de bagagem De ter uma história Por trás do meu pai Começou com 12 reais Isso também Credibilizou toda essa história Porque eu sou o centro Da atenção dessa história Onde ele começou Com 12 reais Para não comprar remédio Que era eu Que estava na gravidez Da minha mãe Ele comprou 12 Com isso ele começou Um negócio Empreendendo Por necessidade Em 1986 Para 87 Dali tudo Começou a nossa trajetória No mundo de empreendedorismo Felipe Cota Citando ele Como um empreendedor Da street market Dali foi Em mim Causando Eu quero seguir Essa carreira De publicidade E fazer diferente Para grandes marcas O que o meu pai Fez para uma banca Eu quero fazer Para grandes marcas Como identificar Uma oportunidade De mercado Um segmento De mercado Que dá para empreender Isso pode parecer Um negócio muito teórico Mas talvez a gente Possa simplificar E perguntar assim Como identificar Uma oportunidade Começa por uma boa ideia Você às vezes Tem uma necessidade No seu dia a dia E você não percebe Onde encontrar Ou não encontra Uma empresa Ou alguém Que possa fazer Hoje Por exemplo A vida da mulher É super agitada Então às vezes Por exemplo Você precisa Ter o teu armário Organizado Você não tem tempo Para isso Então são detalhes Que você percebe Que não tem No mercado E que te desperta Que pode ser Uma oportunidade Eu diria que Assim começa Outros não Tem uma boa habilidade Tem uma facilidade Para fazer alguma coisa E percebe também Que ele tem Começa informal Começa a perceber Que a demanda Vem aumentando E aí começa a perceber A necessidade De abrir o seu CNPJ Hoje A gente tem uma facilidade Porque o empreendedor Ele pode começar Como MEI Então ele tem Uma tributação Bem menor E aí isso favorece Ele nessa questão De se manter E aí é O nosso objetivo É o que a gente Percorre dentro do Sebrae É que ele vá crescendo Vire uma microempresa E depois Quem sabe Uma empresa de pequeno porte E aí com isso Ele vai aumentando Seu faturamento E aí ele vai Se estabelecendo Essa é a nossa Grande torcida Perfeito E essa questão De você Formalizar O negócio É algo Que merece Atenção E que as pessoas Devem levar a sério Porque isso Viabiliza o crescimento Não é mesmo? É, ajuda muito Na verdade Para você atender Às vezes Uma empresa Governamental Ou uma empresa Pública Ou uma empresa Privada Às vezes você tem que Às vezes não Na maioria das vezes Você tem que ter Uma empresa Formalizada Então acho que Uma forma Para quem quer Pensar em empreender Tem que pensar No outro lado Tem que deixar Tudo bonitinho Para que Senão você não Ganha mercado Não adianta Você ter um bom Produto Que você não vai Conseguir vender E aí Isso ampliamos É, porque aí Ah, preciso de uma nota Como é que você vai Fazer essa nota Ah, preciso de um documento Eu preciso Formalizar isso Essa compra Como é que a gente Formaliza isso Aí entra esse lado Mesmo da Estruturação formal Importante Importante Pode começar Como um mês Paga os seus impostos Tem tudo escriturado Faz o seu Imposto de renda Faz tudo bonitinho E isso é fundamental Efetivamente Para o crescimento É, o problema É que nem todos Têm essa visão Que quando ele Tem o CNPJ Ele amplia o mercado Tem atitudes De ficar ali Fornecendo Para aquele ambiente Já tradicional E aí não consegue Ter essa visão De que ele Tendo um CNPJ Formalizando Buscando informações Ele pode ter Outros canais De saída Do seu produto Perfeito Bom, eu particularmente Acho que isso Daí É até uma Deformação Comum No nosso mercado No nosso povo Brasileiro Ainda Que vai pelo informal Você vê tantas Empresas estruturadas Que estão aí Caramba, você quase Tem que brigar Para conseguir Você chega Faz uma compra Vai no shopping Faz uma compra Às vezes você tem que Quase brigar E discutir Para ter a tua Notinha fiscal Porque a notinha Não está lá Isso não é bom sinal A gente sabe Que não é bom sinal Então ainda é algo Que transita Na cabeça do brasileiro Essa informalidade Essa não Formalização Que traz Com certeza Um prejuízo Sempre Quais são os maiores Desafios Que você considera Para que você Ganhe mercado Para que você Vá em frente Tenha sucesso No negócio Eu acho que o primeiro passo É você Ter toda a tua empresa Estabelecida Quer dizer Você ter um nicho De mercado Você saber o que você quer Acho que é o primeiro passo De um empreendedor Vamos dizer Que queira empreender Agora nesse momento De necessidade Devido à crise Eu vou te provocar Numa coisa assim Agora fala português O que que é nicho de mercado Tá Nicho de mercado É um segmento Que você quer reunir Vamos dizer Determinar da área Onde você quer atuar Então quer dizer Uma segmentação Quer dizer Um produto Seu produto é Vou trabalhar com isso Para esse público Vou atender essa galera daqui Isso Quero chegar a essas pessoas E como eu chego lá Então ele tem que pensar Sempre em dois lados Na parte administrativa E na parte de segmentação Na parte de comunicação Quer dizer Como eu comunico O meu produto Chegar na mente Dessas pessoas Como que eles vão Criar o desejo De querer comprar O meu produto Acho que começa Com toda essa visão De experiência Do produto dele Então acho que Primeiro passo Ele saber Onde ele quer atuar Qual o bairro Qual o produto Que ele vai atuar O público-alvo Que ele vai atender Classe A, B, C, D, E Onde ele vai atuar Então acho que Esse é o primeiro passo Para que ele busque um sucesso Então se ele não se planejar Nessa área Às vezes ele vai estar Num bairro Que é onde ele quer atuar Com A e B Ele está Num bairro errado Onde ele lançou Um restaurante X Muito chique Então quer dizer Ele não vai ter sucesso Então às vezes Uma pesquisa de ponto Já ajudaria ele E não investir E não investir dinheiro De forma errada Começar com um bom plano De negócios É o principal ponto Isso parece tão pomposo Às vezes o pessoal aqui Me encarna Porque a gente fala Vamos fazer não sei o que Vamos montar um projeto Aí a turma me encarna Por causa disso Entendeu? Mas fazer um projeto Nada mais é Do que arrumar as ideias É arrumar as ideias É você colocar no papel De uma maneira fácil Visível Aquilo que você está pensando O que você quer fazer Como chegar lá O que custa Eu diria que Quando você resolve Fazer um plano de negócio Você percebe Quanta informação Você ainda não tem Não tem Então ele organiza Suas ideias E faz você Ficar atento Que tem mais coisas Que você precisa buscar E que ainda não está ali Concordo plenamente Acho que um bom exemplo É o modelo Canvas Que é fácil de se fazer Você consegue botar Todos os atributos Da sua empresa E você consegue ter Um cenário ali Numa folha de papel Então você consegue Se você botar aí Na internet O modelo Canvas Você vai ter um cenário Que é onde você vai desenhando Mesmo Tudo que você precisa Para o seu negócio Acho que é uma primeira forma De você ter a primeira ideia Eu quero montar um negócio Então pega o modelo Canvas E começa A botar forças As fraquezas Você consegue botar As oportunidades O que eu preciso Então ali você consegue Ter um cenário Então se você não quiser Ir para a internet Pode buscar Algumas nossas leis Mas já está aí Uma dica Vai na internet Começa a olhar lá O modelo Canvas Aí você começa A ter um monte De curiosidade Não sabe responder tudo Diz assim Vou no Sebrae Vou no Sebrae O Sebrae vai me ajudar A tirar todas as dúvidas A chegar lá De uma maneira bacana Como a gente vai mudar De assunto E já vai encerrar Esse bloco Eu não quero encerrar Sem ainda pedir Para você explicar Uma coisa que você falou De forças e fraquezas O que é isso De forças e fraquezas Quando a gente fala De um negócio Então vamos lá Acho que você potencializar Dentro de uma caixinha Todas as suas virtudes Tudo que você quer Para um negócio Quais são as suas oportunidades E suas forças Quer dizer Eu tenho capital de giro Eu tenho conhecimento Do meu produto Aí você vai botando Na balança Então eu não tenho capital de giro Então vai para a fraqueza Eu tenho uma estrutura Do meu negócio montado Eu tenho CNPJ E você vai começando A botar na balança Quando você vê Que a balança está por igual Você está no caminho certo Quando você vê Que a balança de fraquezas Está muito Muito acima Muito acima É um sinal amarelo Que você precisa Se qualificar Acho que as oportunidades Existem no mercado Estamos em crise sim Mas você vê Que muitas empresas No passado Que tiveram anos de crise Foram empresas Que hoje são potenciais Cresceram Como grandes empresas No mercado E o bacana É a gente poder Ter em mente De que essa avaliação De forças e fraquezas Não significa Que é para desistir Exatamente Você vai olhar Forças e fraquezas Forças O que eu já tenho O que eu já domino O que é Forças e fraquezas Na verdade É um mapa de tudo Que a gente precisa Para fazer o negócio Não é isso? Na verdade O que a gente fala muito É O empresário Tem a estratégia De atuação E essa estratégia Ela deverá ser revista Anualmente Perfeito E aí ele continua Percebendo Qual é a fraqueza Que surgiu Que não tinha E que eu preciso Melhorar Perfeito Então é uma análise Contínua Mas naquele momento Inicial A gente vai dizer Tudo que eu preciso Para fazer esse negócio E aí o que eu já tenho O que já está dominado Força O que que ainda não está dominado O que que eu preciso conquistar O que que eu preciso olhar O que que eu preciso providenciar O que que eu preciso aprender Não sei o que É fraqueza É fraqueza E aí o que você faz O que já está dominado Está dominado O que ainda não está Posso buscar Posso conseguir Posso realizar Como é que eu faço Para conseguir isso aqui Resumindo atitude Para resumir Exato Aí você vai Corre atrás Equilibra a tua balança E abre o teu negócio Vira um empreendedor Não é mesmo Muito bom Eu vou para o intervalo E a gente volta já já E eu queria que vocês Pudessem falar um pouquinho Para a gente De como se preparar Para dominar a crise Como que a gente pode Se preparar E chegar a dominar Essa crise Para ninguém ter medo dela E a gente poder contribuir E garantir um Brasil Cada vez melhor Tá bom? Vamos para o intervalo Isso aí né gente Para mim um papo ótimo Aqui com vocês A gente conversando Sobre essa questão Do empreendedorismo Algo que está aí No Brasil Forte Sendo a opção De muita gente Para enfrentar a crise E aí já dicas ótimas De como a gente Parar para pensar nisso Se eu quero ser um empreendedor E tem tanta gente Com força Com capacidade De fazer isso né E às vezes Fica preso Fica com medo Falta ousadia Falta Busca uma segurança E eu acho bacana Assim e registro A minha admiração Pelo seu comportamento Porque eu acho Que é assim Quanto mais jovem Mais tempo A gente tem Para apostar Para aprender Para errar E para acertar Não é? É o tempo De fazer isso Não que quando a gente Esteja mais velho A gente não possa fazer Mas às vezes A gente já tem Outras amarras Outras responsabilidades Que nos obrigam A pensar Num monte de coisa né Que nos impede De ser ousado né Exatamente Que às vezes Põe um pouco O pé no freio Dessa ousadia Então Parabéns De verdade Pelo seu Né Pelo seu espírito Pela sua ousadia O tempo todo Acho que a gente Não pode ter medo Do fracasso Acho que o fracasso É um Tá ali Você tem que na verdade Dosar E ter obstáculos Para não chegar ao fracasso Acho que o fundo do poço É você estar ali jogado Perdendo a esperança Perdendo o sonho Acho que As pessoas que já chegaram Ao fundo do poço Tem como resgatar E chegar e virar Um grande líder E um grande empresário Acho que tem N Exemplos aí na internet Que você vê Que pessoas que faliram Pessoas que perderam tudo Mas não perderam O brilho De querer sonhar E querer conquistar novamente Acho que Eu também admiro muito Essas pessoas que Fracassaram E de alguma forma Tiraram energia Não sei de onde Para conseguir Acho que Essas pessoas também Acho que São os verdadeiros empreendedores Do século XXI Porque conseguem De alguma forma Empreender No momento de crise Acho que Fazer a diferença No momento de crise Acho que Quando você está bem Está ali Você fica acomodado Mas quando Você tem A crise Tem todo Acho que A crise É um pontinho O Brasil é muito maior Então acho que No sentido A crise vai passar Todo mundo Que está De alguma forma Lamentando De algum cenário Econômico Político Ruim Isso vai De alguma forma Melhorar Acho que Muitas ideias Vão aparecer No momento de crise Vem surgindo Atividades novas O tempo todo Então eu acho Que até o fracasso A pessoa pode Ter uma atitude Empreendedora Exatamente para aprender Que é no fracasso Que você pode mudar E não repetir Então é um aprendizado E se você tiver Realmente a atitude Empreendedora Você não desiste Você modifica Fica Acho que esse é o primeiro passo E falando de crise Esse ano A gente tem que se reventar De alguma forma Acho que Um trabalho interno Que começou Desde o ano passado Lá na agência Foi tentar criar Um cenário positivo Para esse ano Junto aos nossos clientes E junto também Ao público Carente de informações Foi aí que a gente Desenvolveu Um livro Voltado para ter Dicas de sucesso Dicas de empreendedorismo Para quem quer Começar um negócio Então são 60 dicas De como você Atrair o sucesso Para o seu negócio Então seria O segredo do sucesso Do David Port Que é meu pai E onde eu fui Um co-autor Junto com ele Para desenvolver Dicas práticas Para que Quem está recebendo Informação de como Abrir um negócio Possa ir no Sebrae Mas também tem Umas dicas práticas Para se automotivar Porque a motivação Vem de dentro Não de fora Então quer dizer Não adianta Você querer se motivar Vendo as pessoas Não Você tem que ter Uma automotivação Uma energia própria Então aqui Quando você vê as pessoas Isso traz alguma coisa Vai dando dicas E tal Mas isso tem que vir De dentro de você É o que a gente Chama da atitude Esse livro Para você de presente Que maravilha Que maravilha Para você Eu vou mandar Para você depois Isso aí Nossa relação A nossa relação Não acaba aqui Muito bom Eu vou colocar ele Está aí No nosso Face do Cabeça Para Cima A gente vai Publicar O pessoal Já mostrou um pouquinho Ele E agora Quem quiser comprar Esse livro Eu ganhei de presente Se alguém quiser comprar Todas as Saraivas Que é um parceiro Nosso de distribuição E pela internet Também você consegue Comprar pela Saraiva Também Bacana Bacana É importante Que nessa hora Não tem nada Com a técnica E sim boas ideias E boas atitudes O que vocês estão dizendo Tem um negócio Muito interessante Porque assim Crise Crise É sempre Um momento De oportunidade Sempre É um momento Onde você Esbarra em alguma coisa E você Sempre tem Uma oportunidade Que você pode Se jogar para baixo Ou você pode Se jogar para cima Eu gosto de pensar Em fundo de poço Como o melhor lugar De alavancagem O meio do poço Não é tão bom Para a gente se alavancar Quanto o fundo do poço Porque o meio do poço Você ainda não tem onde pisar Mas quando você chega No fundo do poço Você tem E você pode pisar Lá no fundo E se impulsionar Um trampolim Para você conseguir retornar É verdade E aí É Vamos em frente E acreditar Que Deus está com a gente Sempre Que ele vai nos ajudar Acreditar na nossa potencialidade Naquilo que Deus tem dado Para a gente Em termos de talentos Olhar para a gente mesmo Descobrir isso Vai fazer com certeza Toda a diferença A fé não pode faltar Com certeza É um dos ingredientes É um ponto Não é Não é E isso olha Já é provado cientificamente Que a fé Ela nos alimenta Ela nos impulsiona Ela nos alavanca E ela nos abre Os melhores caminhos Com certeza Mas então Vamos dar dica Para o pessoal Como enfrentar Essa crise Como enfrentar a crise Quais as dicas Que vocês podem dar Para as pessoas Que estão assim Pensando em empreender Nesse momento Eu diria que Hoje Busca de informações A pessoa precisa Buscar informações Perceber O cenário futuro Para que ele possa Se posicionar Perceber se é o momento De empreender Ou não Então essa Ou seja O conjunto de informações Vai fazer com que ele Minimize Ou tenha sucesso Nessa crise Complementaria Acho que Vou falar um pouco A parte técnica E tentar traduzir Benchmark Acho que você Quer abrir um negócio Você vai lá E vê Eu quero montar uma padaria Eu quero montar um restaurante Eu quero montar uma fábrica de bolo Vou ver quem são meus concorrentes E vou fazer um estudo de causa Para entender o negócio Então eu vou lá Fico olhando Vejo o atendimento Vejo como que é Vejo a marca Vejo tudo Então quer dizer Eu consigo ter informações Indo no meu concorrente Antes de eu montar o meu próprio Conversa Acho que uma troca De informação Acho que Nenhum concorrente Vai querer Não te passar informação Acho que uma forma Até amiga De você querer Criar uma amizade Com essas lojas Que você O cenário De que você quer montar Acho que uma dica minha Seria Vai Pega o seu Anda Vai lá Busca informação E acho que é a forma Que eu diria Para montar um negócio Vocês vejam que ele já é assim Empresário E tal A própria linguagem Que ele usa Que é a linguagem toda Do mercado Do marketing Essa história toda Benchmark Vai olhar Olha quem está fazendo Bem Vai buscar ali Quem está com uma experiência De sucesso Não fica só na internet não Acho que a internet não tem vida Tem que ir lá Tem que sentir Tem que fazer O que pode acontecer Quando ele vai No Digamos No seu concorrente Se ele está querendo Empreender alguma coisa Igual aquilo lá Ele pode ver Outro tipo de oportunidade Que não abrir aquilo E sim pegar carona E fornecer Para ele Então assim Isso vai depender muito Vai depender Da visão Da informação Do posicionamento E aí que eu acho Que ele pode Ter mais chances ainda Para percorrer isso aí Nesse momento É isso aí Eu acho que nem sempre Esse concorrente Ele vai ser tão bonzinho Enquanto você traçou E não De dar todas as informações Ele pode dar informações gerais Mas ali o segredo do negócio É capaz dele não falar Então você tem que ter visão Tem que procurar o Sebrae E o Sebrae vai ajudar A aprofundar essa visão E um outro ponto também Que eu acredito Quem quer empreender De alguma forma Vai na ABF Na Associação Brasileira de Franchise É onde você consegue Ter modelos de franquias Vencedoras Que minimizam talvez O seu impacto financeiro De investir o seu capital de giro Que você tem ali Talvez um FGTS Agora momento instável Do país Muita gente saindo desempregado A gente teve um dado Alarmante Que eu estava vindo Dirigindo para cá Desde 92 A gente não tem Um impacto tão grande No desemprego Desde 92 Então quer dizer Para você ver A situação está difícil Mas tem saída Acho que a crise vem Passa E acho que o brasileiro Está aí para mostrar Que tem capacidade Para inovar Fazer diferente Franquia é sempre Normalmente um bom negócio Porque já está estruturado Já está lá com o modelinho Formatado e tudo Você só vai precisar Ter ali os cuidados A capacidade de implantar Que negócio Mas tem que ter um dinheiro Para o investimento inicial Não tem jeito Franquia requer isso Se não tiver isso Tem que partir Para um outro caminho Outro viés dessa história Até onde vai o Sebrae No suporte A esses novos Ou velhos empreendedores Até onde vai Quanto o Sebrae Vai desde o início Da orientação Até um acompanhamento Como é que é essa abrangência Bom, o Sebrae Ele pode ajudar Tanto o potencial empresário Orientando a formação Do plano de negócios Falando um pouquinho De mercado Enfim, a gente tem oficinas Voltada para a pessoa física Que ainda não empreendeu Ainda não colocou O recurso dele ali Depois que ele formaliza Ainda tem Além da informação Quando a gente monta Uma microempresa A gente vai dar Toda a orientação Sobre legalização E se for o caso De microempreendedor individual A gente pode formalizar ele Ele pode nos buscar Buscar qualquer uma Das nossas lojas Ele pode ligar Para a nossa central De atendimento Pelo 0800 570 0800 Ele agenda uma visita A um dos escritórios Do Sebrae Para poder sim Receber informações E se for o caso Se formalizar Depois que a empresa Está formalizada A gente tem Além das capacitações Soluções educacionais A gente tem orientações Tecnológicas Produtos para quem queira Ou desenvolver uma tecnologia Ou desenvolver uma tecnologia nova Ou registro de marca Patente Enfim A gente tem essa questão Da orientação tecnológica Com recurso Inclusive Para poder ajudar A quem está querendo investir nisso A gente tem também consultorias Que aí são situações específicas Para a empresa Consultores que vão estar Visitando a empresa Para poder exatamente montar Um plano de negócio E enfim A nossa intenção é essa Do início E não vou dizer ao fim Porque a gente não quer que acabe Ao fim No sentido do sucesso Esse relacionamento Vou dizer assim Hoje o Sebrae está bem posicionado No relacionamento A ideia é a empresa vir A um dos nossos escritórios E a gente manter esse relacionamento Esse acompanhamento Bacana Bacana E paga Algumas soluções sim Outras não Quem está lá querendo Uma orientação inicial A gente sempre tem o subsídio Então o valor Dentro do porte da empresa É um valor possível De pagar Mas tem soluções também Que não tem custo algum Todas as soluções Voltadas para o microempreendedor individual Elas são gratuitas Bacana Bacana Ou seja O objetivo de alavancar mesmo De fazer acontecer E tal E aí depois Você cresce Como tudo na vida Vamos compartilhar Ganha pelo sucesso Ganha pelo sucesso Queria dizer Eu já vou aí Para o nosso último intervalo Então vamos lá Para a nossa paradinha E eu volto Para os comentários Vários finais de vocês Tá bom? Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí Esse programa de hoje Eu colocaria na categoria De utilidade pública Viu? Um monte de dicas aí Para quem está no mercado Quem está fazendo bem Quem não está fazendo bem Quem está precisando Descobrir uma oportunidade E quem já está aí Com a sua oportunidade estabelecida Que tem que ficar ligado O tempo todo É mercado esse negócio Você não pode descuidar Sempre tem uma inovação Acontecendo em vários cantos E não tem essa história De que não se mexe Em time que está ganhando Não, né? Porque se você não mexe Se não ficar ligado Você corre o risco De se arrebentar Não é mesmo? Verdade Olha só Uma última dica Que eu queria ainda Ouvir de vocês Quem está aí estabelecido Está dentro de uma linha De fazendo Tocando seu negócio Mas a gente está Num país em crise Efetivamente em crise Que dicas que vocês dão Para essa galera Você está aí Você está bem Mas não pensa Que ser o rei da cocada preta não Olha, o Brasil Está num momento assim Que é preciso de atenção Quais são as recomendações Que vocês colocam? Bom, eu vou dar uma dica Que é um produto Que eu estou desenvolvendo A gente é uma área de inovação, né? Então a gente está desenvolvendo Um produto Na verdade é um meio de pagamento Que a gente está levando Para um nicho diferente Eu estou na classe A e B E eu estou pivotando Parte da nossa área de atuação Para atender A classe CDE Nas favelas Então é um projeto Que até o Sebrae Está participando com a gente Dando toda a consultoria Então busquei o Sebrae Para dar um entendimento Das favelas E estou com uma parceria Também com o Carteiro Amigo Carteiro Amigo É um sistema de entrega de cartas Onde chamam de ZIP Onde o código postal Não é entregue pelos correios Pelas zonas Que eles chamam de Como posso falar? Áreas Críticas Críticas, né? Áreas de segurança Então quer dizer A nossa ideia É através desses parceiros Utilizar um meio de pagamento Para que o MEI O microempreendedor individual Possa ter Para pagar os seus colaboradores Possa emitir boletos Então é uma forma de ajudar E não tem taxas Então quer dizer A taxa que ele paga É 5 reais Ele pode movimentar Mil reais, dois mil reais Quer dizer Não é bom o banco Então é uma forma De diminuir o custo dele E ele poder ter facilidade E aceito hoje No Banco 24 Horas E ter uma parceria Com a Mastercard Então a gente saiu Da zona de conforto A gente quis criar Um produto diferente Para desenvolver E com isso A gente agora Está trabalhando Parte da agência A desenvolver esse projeto Dentro das comunidades Então quer dizer Eu estava com o produto Já pronto Nosso Que era só fazer eventos Fazer campanhas de marketing Publicidade para as empresas E uma outra área Começou a desenvolver Um meio de pagamento Para que isso A gente possa levar As empresas também Para dentro das comunidades Perfeito Muito bom E quem quiser saber mais Entrar detalhe É só fazer contato Pelos números De sites Que a gente está colocando Aí no programa E com certeza Você vai orientar Só dica A minha dica É para quem está Já com o seu negócio Montado Não se acomode Porque as coisas Estão acontecendo Mudando Então não se acomode E para quem está Querendo empreender Faça valer seu sonho Acredite Pense em vários momentos Fora da caixinha Mas com consciência É isso aí Amei conversar com vocês hoje Muitíssima obrigada Eu que agradeço Muitíssima obrigada mesmo Pela presença De vocês aqui Obrigada você também Aqui as nossas dicas É um tempo de reflexão E de ação Pensar A principal característica Para se empreender bem É atitude Atitude Muito bom Obrigada mais uma vez Terminamos o programa E eu deixo vocês Com o Vale em Rio Que canta para a gente No programa de hoje Tá bom? Paz Para sempre Eu vou viver Te adorando Senhor Para sempre Eu vou dizer O teu nome Jesus Para sempre Eu vou te amar Declarando Cristo Jesus Cristo Jesus Jesus Cristo Jesus Jesus Verteu Seu sangue Na cruz Sobre si Levou Os meus pecados Trouxe Alegria E paz Sobre todos Ele exaltado Ele é o Senhor Sobre todo o nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem Ele vem Ele vai Ele é o Senhor Sobre todo o nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem Ele vem Oh 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 Oh